Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com o FIFA 17 testando a demo, beleza? Vamos aqui então fazer o nosso primeiro jogo no FIFA 17 na versão demonstração. Lembrando que hoje ainda vou fazer mais um vídeo do FIFA 17 mostrando a jornada, o modo história do FIFA. Eu como jogador do NBA 2K há muito tempo, jogo o modo história do 2K há muito tempo, que é o que todo mundo sempre pediu no FIFA, então vou fazer uma análise aí do modo história do FIFA 17 hoje ainda mais tarde, beleza? Então vamos aqui fazer então um jogo rápido, um jogo aqui contra a CPU mesmo, amistoso. Eu vou colocar aqui então o Real Madrid, né? Porque é demo, né? Então vamos colocar aqui os melhores times. Real Madrid contra o Bayern, né? Um clássico aí moderno. Aqui nós temos a primeira tela, né? Tela de seleção de uniforme. Tá diferente, tá bonito. Os uniformes aqui, então vou colocar os times com seus principais, só tem dois. Escolha um lado, configurações de controle, nada pra mexer, opções de jogo, vamos ver o que tem aqui. Lendário, vamos jogar no lendário, tá? Stanford Bridge, Sweet City Football Stadium, não sei de quem é esse estádio. Deve ser de algum time que tá na demo, né? Provavelmente. E Century Lakefield, é o estádio do Seattle Seahawks, né? Da NFL. E também é do Seattle Sanders, né? O jogador, o jogador não, o time de futebol, né? Que tá aqui na demo, beleza? Condições da partida personalizado, de dia, clima bom, velocidade do jogo normal, colocar e deixar normal, vai. E não tem como mudar o tempo, né? Então beleza. O que temos aqui? Vamos ver aqui o gerenciamento do time. Benzema, Cristiano Ronaldo, Bale, nada aqui. Vamos tirar o Kroos aqui e colocar o Cassimiro. Deixa eu ver, Coentrão, Danilo, deixa eu botar o Daniloinho aqui, né? Titular. Mais o que? Deixa eu ver quem tá mais aqui no banco. Mas tem mais ninguém aqui. Odegaard, mais ninguém, né? Tá bom. Tá beleza. Aqui não mudou nada muito não, né? Poderia mudar um pouquinho, mas até que tá bonito, né? Deixa o menu assim que, pelo menos, não tá ruim, né? Cara, enfim, vamos morar pra partida, né? Que é o que importa. É isso aí então, rapaziada. Vamos aqui dar uma olhada em como está esse FIFA 17. Certo, essa é a minha primeira impressão do jogo. Irmão, segundo jogo na demo, né? Eu entrei em um jogo pra configurar os controles e agora eu tô jogando já e gravando. Cara, graficamente o jogo tá bonito, hein? Essa nova engine, né, do FIFA, parece que mudou, né? Porque graficamente o jogo tá realmente muito bonito. Serrilhado eu quase não vejo nenhum. Era um problema pra mim, serrilhado, né? No PC, principalmente. E eu jogo no full, hein? Tudo no máximo. E mesmo assim ainda tinha um problema de serrilhado. Ainda tem um pouquinho de nada nesse FIFA 17, mas é bem pouquinho. Centro e Lakefield aí. Olha aí, cara. Graficamente o jogo tá bonito. Olha isso, mano. Olha a textura do rosto, da pele. Tá muito bonito, realmente, né? Dá pra ver a evolução do 16 pro 17, né? É bem sutil, mas dá pra ver. Outra coisa que eu percebi quando eu tava configurando os controles é a física do jogo, né? A física da roupa, da bola, enfim. Tá um pouquinho modificada também. Bem pouquinho, né? Você percebe que a interação tá diferente do corpo com a roupa e do corpo com a bola também, né? Olha lá, a física da roupa, né? É uma coisa que pula logo na minha vista, né? Olha aí, então, graficamente do jogo. Tá bonito. Olha aí, o serrilhado é... Mano, é quase imperceptível. É bem pouquinho mesmo, né? Só se você procurar. Tipo, se você olhar procurando serrilhado, você encontra. Mas, cara, é bem pouco, cara. Bem pouco. Olha aí como é que tá bonito o jogo. Graficamente o jogo tá bonito. Uma coisa que não mudou e eu acho que nunca vai mudar no FIFA é a expressão dos jogadores, né? Os jogadores não se expressam. Tipo, não abrem a boca, tá ligado? Não falam, não mexem o nariz, tá ligado? Não franzem a teste, né? Quando fica a teste enrugada. Esse tipo de coisa a gente mal consegue ver no FIFA e eu acho que a gente nunca vai ver, né? São as expressões dos jogadores dentro de campo. Mas vamos aqui dar uma olhada nessa gameplay e vamos ver como é que tá essa bagaça aqui. Vamos lá. Acho que eu devia ter colocado um time mais fraquinho pra jogar contra, né? Principalmente nesse primeiro jogo, pra não fazer vergonha. Mas, enfim, tá valendo. Vamos ver aqui como é que tá essa demo que pode mudar, né? Porque, assim, eu vou tentar não ficar muito empolgado, né? Com essa demo do FIFA 17 porque eu fiquei bastante empolgado com a demo do FIFA 16. Tem vídeo no canal, inclusive, da minha empolgação. Olha isso. Olha o Krikri. Ai, quase que foi. Não era o Cristiano Ronaldo, não, né? Acho que não. Tem vídeo no canal da minha empolgação. Bate pro gol, garoto. Bate pro gol, Neymar. Ai. Claro que não era o Neymar, né, cara? Mas, assim, tem vídeo no canal da minha empolgação com a demo do FIFA 16 que tava, abre aspas, cadenciada, fecha aspas, né? Tava um jogo baseado no toque de bola e eu acho que é o que todo mundo queria ver no FIFA 16, cara. Enfim, infelizmente, a EA mudou isso com o update, né? Todo mundo sabe disso. Não precisa ficar falando. Olha aqui, um novo escanteio. Agora tem um circulozinho pra você mirar onde você quer cruzar, né? Agora ficou mais fácil. No FIFA 17, os escanteios, os cruzamentos não funcionavam de jeito nenhum no Cristiano Ronaldo. Olha o Cristiano Ronaldo! Quase, quase que ele faz um golaço. O cruzamento não funcionava de jeito nenhum no FIFA 16, né, cara? Isso era um grande problema. Olha a defesa do Manuel Noia. Que defesa, hein? Agora ficou mais fácil. Ficou uma mão com açúcar, né? Com essa mirinha aqui pra você jogar a bola onde você quer. Agora ficou mais fácil cruzar, né? Agora, fazendo parte da minha primeira impressão também, do meu comentário sobre esse FIFA 17, uma coisa que eu percebi logo de cara quando eu joguei, é claro que eu não joguei muitos jogos ainda, né? É bem raso o que eu vou falar. Fisicamente, como eu estava dizendo, o jogo parece mais robusto, né? Os jogadores parecem maiores, né? Em campo. Era algo que... Muita gente reclamava que os jogadores pareciam formiguinhas, né? E tal. Tem aquela reclamação de sempre. A gente já conhece. Mas o jogo parece... Olha isso! Olha a bola aqui! Olha a bola enfiada! Olha a bola enfiada! pra fazer o primeiro na trave! Não acredito nisso! Remis Rodrigues acertou a trave, cara. Os jogadores parecem mais robustos, né? Os jogadores parecem fisicamente maiores, assim, dentro de campo. Isso é legal. Isso é legal. E nessa demo aqui também, eu não estou vendo muitas faltas bobas, né? De encontrões de corpo, né? Isso também é muito bom, cara. Nos outros Fifas isso era bem recorrente. Quando você disputava uma bola, assim... Ah, não, não, não! Tu não fez essa falha, não, mané! Boa, Marcelo! Excelente! Você jogou no KC? KC! Olha! Olha isso! Isso é falta! Vou jogar no Kikri. Vamos embora, Cristiano. CR! CR! Vai pra dentro dele, CR! Vou puxar mais aqui um pouquinho individual com o CR, né? O passe vai vir. De primeira, bem ou fraquinho na mão do Noia. E também uma coisa que eu percebi na primeira impressão e na primeira vez que eu joguei, lembrando que essa é a segunda vez que eu estou jogando, né? Eu não estou aqui pra fazer nenhuma análise, eu estou apenas dando a minha opinião sobre o jogo, sobre o que eu gostei e o que eu não... Ai, mano, não acredito nisso. O que eu gostei e o que eu não gostei é... As divididas e a forma como os jogadores protegem a bola e giram e correm protegendo, está um pouquinho diferente, né? No FIFA 16, era um tal de passar a frente pra você perder na corrida que não era brincadeira, né? Aqui, ao que parece, né? Nessa primeira impressão, isso mudou um pouco, né? Os jogadores estão protegendo melhor a bola na corrida, ou até quando você está parado fazendo aquele pivô, né? Que você faz o pivô e gira, sobre... Na mesma posição, né? Praticamente. Isso parece que deu uma mudada. Deu uma mudada de leve, mas deu. Deu pra perceber. Isso é bom. Vamos ver se eles não mudam isso pro jogo completo ou com o update, né? Que... Os... Os... Como foi no FIFA 16, e... Uma pena, cara. Uma pena, porque a demo... Olha aí, ó. Tá vendo? Não tá tendo falta boba, né, mano? Porque no FIFA 16, esse lance era falta com certeza no FIFA 16. O que ele encontrou ali, com certeza seria falta. Olha que bola, hein? Bora. Um dentro. Um dentro com o Bayer. Opa! Ah! Falta, deu falta, deu falta. Ih, machucou o menino Bayer. Machucou o menino Bayer. Vou ter que tirar. Tem que tirar aqui. Vou ter que botar o Morata, né? O único aqui. Botar o Rames ali. E vou botar... Não, não. Não vou inventar, não. Deixa eu botar aqui, tirar o Bayer e colocar o Morata mesmo. E eu vou colocar o Chano Rola naquela ponta ali, que é por onde eu jogo mais. Pra ver se ele aparece mais no jogo. Machucou o Bayer, cara. Olha isso, cara. Tá vendo? Os jogadores, como eu falei fisicamente, os jogadores, eles estão preenchendo mais a tela, né, cara? Eles estão maiores, cara. Na minha humilde opinião, na minha impressão aí do jogo. Primeira impressão. Olha a falta, ó. Use L para mover... Ah, tá. Isso aí é igual do escanteio. Troca de jogadores. Beleza. Isso aqui eu entendi. Pressione em A para pedir a bola? E se eu quiser bater para o gol, mano? O que eu faço? Tá, beleza. Vamos cruzar aqui. O primeiro pau... Não, não teve... O primeiro não foi bom. Bate para o gol. Bate para o gol, Neymar. Bate para o gol, Neymar. Uhuhuhuhu. Defesa do Neuer. Que defesa, hein? Vai amassando aqui o Bayern de Munique e o Real Madrid. Belo chute ali do Sérgio Ramos. Meu Deus, caralho, Neuer. Botou para escanteio. Tem cruzamento, tem cruzamento. É no primeiro pau. Tira de qualquer jeito. Ih, ajeitou para ele mesmo. Ah, e final do primeiro tempo. Jogo gostoso, jogo bom. Primeiro tempo foi bom. Chegamos muito bem no gol lá, só que o Neuer está fechando como sempre, né? O goleiro apelando só ele. Olha ali a mudança na pele, tu viu? Na cara ali do Sérgio Ramos. Maneiro demais, né? Graficamente o jogo está bonito, né? Só precisa manter um pouco da gameplay aí no jogo completo, cara. Que não custa falar. Eu já falei isso várias vezes nesse vídeo. E aí, não estraga o FIFA 17 com o update. Apenas isso que eu peço, cara. É difícil, eu sei, porque a galera reclama e aí tenta dar uma resposta e acaba mudando muito o jogo, né? Mas, cara, tenta. Só tenta, só vai. Só tenta, né? Vamos voltar para o segundo tempo com uma modificação, tira o Casimiro. Casimiro joga pra caramba, eu sei. Titular, mas, enfim. Quero ver a modificação aqui. Vamos lá. Vamos pro segundo tempo? Vamos ver se eu consigo abrir esse placar aqui pra iniciar o FIFA 17 aqui com o Vitória, né? Eu até cheguei bem no ataque, só que o Noia frustrando, como sempre, né? O Noia, mano... Eu devia ter colocado outro time pra ligar contra, né? Ai, 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 ai. Vem os caras? Ó, 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 ó. Isso no FIFA 17 acontecia muito, ó. Isso no FIFA 16 seria falta, com certeza. E no FIFA 16, eu tomaria a frente daquele jogador ali correndo até com certa tranquilidade, coisa que não aconteceu aqui, ó. Ó, a proteção tá muito boa, mano. A proteção... Ó, tá boa a proteção no FIFA 17. Tá diferente, então. Não é algo que vai acontecer facilmente. Olha a defesa, galera. Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí. A saída no contra-ataque, hein? A saída pro contra-ataque, hein? Bora, Benza. Ih, o passe é bom! O passe é bom! Ô, Morata. Puxa. Ai, Morata! Ai, meu Deus! Não tive muito controle da bola. Vamos fazer o curtinho aqui? Não! Ai, caralho! Vou marcar essa bola aqui. Não, 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 não! Boa! Chica! Ai, não perde essa bola aí, não! Não faz isso, não! Boa, Marcelo! Marcelo tá jogando bem. Como sempre, né? Marcelo é um monstro, né, mano? Olha, 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 olha isso, cara. Olha que passe errado. Tão doidinho pra tomar gol no erro, né? Olha isso! O cara ia tocar, velho! Ainda bem que chegou ali, bonito. Chegou bem pra caramba. Joga no Cricri essa bola. Vamos, Cricri. Vamos, C.R. Vamos, C.R. Ó, protegeu. Ganhou. Foi dentro. Virou. Bateu pro gol! Defendeu o Neuer. Tu via a proteção do Cristiano Ronaldo ali, cara. Ele perderia essa bola com facilidade no 16. Olha o chute, muito bom. Neuer, mais uma vez, chato pra caramba. Cruzamento, descanteio de cabeça, Neuer! De novo! Não acredito nisso. Vamos lá. Mais um. Vai amassando aqui o Bayern. Olha o Cricri. Cristiano Ronaldo! Agora não teve Neuer! Cristiano Ronaldo! Abriu o placar pro Real Madrid. Depois do Real Madrid amassar o Bayern. 1 a 0, Real Madrid. Que jogada. O passe no Cristiano Ronaldo. Ele foi dentro. Bateu da entrada na área. Que golaço do Cristiano Ronaldo. Gostei do balançar da rede. É o primeiro gol que eu faço no FIFA 17. Gostei, cara. A bola parece ter peso na rede, né? Gostei demais, hein? Essa comemoração também eu não tinha visto antes, ó. Não gostei muito da expressão do Cristiano Ronaldo não no rosto, mas... 1 a 0, Real Madrid em cima do Bayern. Cristiano Ronaldo é ele. Sempre ele, né? 1 a 0, hein? E vamos continuar martelando. Primeira vitória aqui vai ser bom. Vai ser gostoso. Ó, estou no ataque. Ah, não. Toque foi errado, toque foi errado. Quero ganhar esse primeiro jogo. Não devia ter colocado o Bayern, mas quero ganhar. Ganhar é bom. Mas ganhar do Bayern é muito melhor. Já dizia o Galvão. Boa. Excelente, garoto. Excelente. Não, benza, benza. Segura, benza. Ih, mané. Belo carrinho ali pra interceptar. Vamos que cria. Vamos que cria. Vamos que cria. Vai dentro, garoto. Pisa. Pisa. Ai, protege essa bola. Ih, contra-ataque, contra-ataque. Ih. Ih. Boa. Bora, Marcelo. Bate pra frente essa bola. Faz curtinho de cabeça. Isso, garoto. Bora, bonata. Não, segura. Isso. Estou jogando bem. Vamos que cria. Vamos que cria. Ih. Deu certo. Cristiano Ronaldo pra bater pro gol. Tava, tá. Não tava com equilíbrio. Olha o suor, mano. Olha o suor, velho. Bonito demais graficamente que tá esse jogo, hein. Olha a batida do Cristiano Ronaldo pra fora. Sem muitos perigos pro Noé. 1x0 em Real Madrid. Vai se mantendo pra cá. Faz curtinho. Não, 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 não. Boa. Cristiano Ronaldo. Quase que errou o passo. Tem um, dois. Tem um, dois. Não tem. Ih. Sobrou ali. Ah. É nossa essa bola. Escantei. Escantei. Ah, escantei, juizão. Tá de brincadeira comigo, né. Olha só, mano. Tá de brincadeira, né. Vai bater ali o Noé. O jogo foi estar por um em um minutinho pra acabar o jogo. Vamos chegar nessa marcação. Vamos chegar. Quero tomar um gol de empate aqui no finalzinho, hein. Fim de papo. Fim de papo e é vitória do Real Madrid. Vitória minha. Primeira vitória no FIFA. Segundo jogo que eu faço aqui. Olha a torcida. Valeiríssimo, né, a torcida gritando. Muito bom, cara. Vitória aí. Cristiano Ronaldo, ele foi... Teve quatro finalizações, um gol. Jogou bem no jogo, né. Apareceu bem pro jogo. Fez o gol. Muito bom, cara. Pra abrir os caminhos no FIFA 17. Nada melhor que isso, né. Galera, então assim, de uma forma geral, assim, minha impressão inicial do jogo. Gostei. O jogo tá cadenciado, tá gostoso de jogar. A troca de passe tá boa. Proteção de bola. Não tá baseado só na velocidade. É uma coisa que eu percebi que os jogadores fazem a diferença aqui. Os maiores craques, né. Os caras que sabem driblar, correr. Eles fazem a diferença realmente no jogo. Coisa que no FIFA 16 não tinha tanto, né. A defesa não tá tão burra, tá. Tá chegando bem. Você viu ali como o cara chegou na bola sem desespero. Sem dar carrinho, sem nada. O cara só protegeu. Olha lá, ó. Aquele lance ali de novo. O cara protegeu de novo. Enfim, tá bom. Tô gostando. Tô gostando da demo. Como eu também gostei da demo do FIFA 16, né. Então, não é muito... Não tem muita diferença nisso. Mas vamos ver se eles não mudam tanto pro jogo completo, né. Lembrando que hoje ainda mais tarde vai ter modo história no FIFA 17 aqui. Analisando esse modo história do FIFA 17, beleza. Não sei que horas vai sair, mas deve sair ainda hoje, beleza. Vamos aí vir então alguns lances antes de eu terminar o vídeo. Galera, não esqueça então de deixar o seu comentário assim. Respeite a opinião de todo mundo. Respeite a minha opinião do que eu achei do FIFA, tá. Se você achou um lixo, isso e aquilo, escreva. Coloca nos comentários então o que você achou de ruim, o que você achou de bom, cara. Que tal você fazer isso com a educação, né. O mundo não funciona melhor assim? Então deixe seu comentário, deixe sua opinião, que é sempre importante aí. Todo mundo vai com certeza responder, beleza. Vou ficando por aqui então. Então não esqueça de fazer também a avaliação do vídeo. Clicando no like, clique na mãozinha aí pra apoiar o canal, apoiar o crescimento. E assim você faz com que venha mais vídeos pra vocês. De futebol, de NBA, de futebol americano. Enfim, você garante que sempre venha conteúdo novo pra vocês, beleza. Vou ficando por aqui então. Nos vemos no próximo vídeo de FIFA. Valeu e fui! Tchau, tchau.